Caramba, você tá linda! Azo! Estela, é maravilhoso! Ai, obrigada, amigas. Passeam que ter visto o outro. Estela, você terá o seu baile da princesa, os seus pais ficarão juntos novamente, estamos de férias e estamos nos divertindo. O que é que você quer mais? Talvez a nossa presença. Olá, meninas. Prendam sem graça. Oi, tio. Oi, Elia. Sky, que bom te ver. Eu pensei que você tivesse voltado a Heráclio. Recebi o convite da Estela no meio do caminho e resolvi dar meia volta. Eu não ia perder a chance de te levar ao baile da princesa por nada nesse mundo. Sinto muito ter brigado com você. Eu também. Trouxe o necessário para um piquenique, hambúrguer e salsichas. Está contente? E música? Tem alguma coisa errada. É, tem razão. Tem que mudar de estação. Não, Ruben. Tem alguma coisa errada no oceano. Tchau, tchau, tchau.